Esse é o DJ Akai, o clima tá gostosinho É o DJ Dard, tá? É o DJ Dard, tá? Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cá tocar dando tapa no vento Vou cá tocar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cá tocar novinha no talento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cá tocar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela jameu quando eu vou te ver Fica de quatro 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 Ela gemeu quando eu botei dentro Tuka, tuka, novinha no talento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Tuka, tuka, tuka O DJ AK vai te tirar a visão É o DJ Dark, tá? É o DJ Dark, tá?